Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo, o segundo desta segunda-feira e é claro, um vídeo cheio de informações importantíssimas pra você, torcedor vascaíno. Agora há pouco, pela parte da manhã, o Vasco divulgou oficialmente a situação do Marlon Gomes que acabou tendo que sair substituído desta última partida contra a equipe da Tombense no segundo tempo devido a uma lesão. Qual é o grado dessa lesão? Quanto tempo ele ficará de fora? A gente vai trazer todos os detalhes neste Fala Gigante até porque é uma situação que de fato preocupa todos nós, torcedores vascaínos, até mesmo depois da grande atuação que o Marlon Gomes teve neste último sábado. Além disso, vamos falar sobre Gustavo Maia. O empresário do jogador Nilson Moura se encontra neste momento no Rio de Janeiro tentando adiantar o lado do jogador pra fechar com o Vasco da Gama nesta segunda-feira, último dia de janela de transferência. E falar também sobre Emílio Faro, porque hoje dentro do Vasco há uma corrente muito grande pra fazer com que ele permaneça no comando do gigante da colina. A gente vai trazer todos os detalhes, tem muitas informações e é claro, você, torcedor vascaíno, não pode perder. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este daqui é o nosso canal, o canal do torcedor vascaíno. Então é claro, se você é Vasco e ainda não é inscrito, aqui embaixo já se inscreva e ajude o nosso crescimento. Deixe também o seu like, vamos tentar colocar uma meta de 2 mil joinhas, likes, gostei, como você preferir. E principalmente ative o seu sininho de notificação pra que todos os nossos vídeos cheguem até você. E você fique muito bem informado de tudo o que acontece dentro do Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero iniciar aqui este Fala Gigante falando sobre a situação do Marlon Gomes. Pois neste último sábado, contra a equipe da Tombense, no nosso Caldeirão, São Januário, o Vasco Gobem venceu pelo placar de 3x1. E acredito que além de vencer, como venceu, todo o torcedor vascaíno acabou ali aquele jogo contra a Tombense. pensando, poxa, no final do ano a gente vai conseguir o acesso. No final do ano, com esse time titular do Vasco, as coisas vão ficar mais fáceis de a gente conseguir comemorar o retorno à elite do futebol brasileiro. Vasco, neste jogo do último sábado, jogou com o meio campo sendo composto por André Santos, Yuri Lara, Nenê, Alex Teixeira e Marlon Gomes. E acredito que esse vai ser o meio campo titular do Vasco até o final do ano. O Vasco, finalmente, na 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, achou a sua formação ideal. Estava tudo indo muito bem. Até que no segundo tempo da partida, Marlon Gomes teve que ser substituído depois de um grande jogo realizado pelo atleta na primeira etapa. Com um grande passo para o Nenê, na assistência dada por André Santos, e um golaço. Um gol de fato de pagar o ingresso novamente. É o grande ditado aí utilizado no meio do futebol. E essa lesão, que ele acabou tendo que sair do jogo devido a ela, no caso, ele acabou sentindo dor muscular na posterior da coxa esquerda, fez com que o torcedor Vasco não se preocupasse. Ele já tinha passado por um exame de imagem ontem, e o resultado sairia hoje pela parte da manhã. E saiu. O Vasco, em nota oficial, divulgou o seguinte, abre aspas, O atleta Marlon Gomes saiu do jogo diante da Tom Benz no último sábado, dia 13 de agosto, sentindo dores na posterior da coxa esquerda. Devido aos sintomas, foi feita uma ressonância magnética que evidenciou a lesão no músculo semimembranoso. E a partir daí, o torcedor vascaíno ficou se perguntando o que é uma lesão no músculo semimembranoso. Eu, por exemplo, não sei. E fui procurar. Em segundo informações, eu tive que a lesão no músculo semimembranoso é uma lesão de grau 2. E apesar de ele ainda não ser oficial, a tendência é que essa lesão deixe o Marlon Gomes de fora pelo menos nos próximos 20 dias. Ou seja, o atleta deve perder as partidas contra CSA, Bahia e muito provavelmente contra o Guarani em São Januário. Se tudo ocorrer bem, o Marlon Gomes vai voltar no dia 10 de setembro ou no dia 17 de setembro contra a equipe do Grêmio no dia 10 ou do Náutico nesse mesmo dia 17. Já iniciou o trabalho de fisioterapia junto ao DESP do Vasco da Gama e é uma situação que de fato preocupa, pois é um grande talento, é uma joia, começou muito bem na equipe profissional e em menos de 5 partidas pelo Vasco da Gama já sofre a sua primeira lesão como atleta do futebol do nosso gigante da Corina. Preocupa, vai fazer muita falta, mas a gente torce, é claro, para que o Marlon Gomes venha se recuperar o mais rápido possível e novamente venha estar dentro de campo jogando com a camisa do Vasco e é claro, né, trazendo alegrias para o torcedor vascaíno como trouxe neste último sábado diante da Tombense no nosso Caldeirão. Vai fazer falta, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Marlon Gomes é desfalque confirmado para as próximas partidas. E ainda seguindo, né, rapaziada, porque, como eu trouxe lá no início do vídeo para vocês, tem novidade se tratando do Gustavo Maia. Para quem não sabe, o Gustavo Maia é um atleta de 21 anos que hoje pertence ao Barcelona, tem contrato com o Clube Catalão até o final de 2025, estava emprestado ao Internacional, o Inter nesses últimos dias rescindiu o contrato com o jogador e hoje ele está praticamente procurando um novo clube. Tinha negociações avançadíssimas com o Vasco da Gama, porém, nesta última sexta-feira, foi confirmado que devido a uma demora no envio da documentação por parte do Barcelona, a diretoria Cruz Maltina avisou que a operação teria sido suspensa. Ou seja, o Gustavo Maia não viria mais vestir as camisas do gigante da colina. Porém, nesta segunda-feira, pela parte da manhã, a informação que a gente tem é que nos bastidores, mesmo que os dirigentes vasqueles suspendendo, né, praticamente descartando essa negociação com o Gustavo Maia, o empresário dele, Nilson Moura, está neste momento no Rio de Janeiro para tentar definir a chegada do jogador ao gigante da colina. Segundo informações, haverá ainda hoje, dia 13 de agosto, aliás, dia 15 de agosto, o último dia da janela de transferências para o futebol brasileiro. Ainda haverá uma resposta final na parte da tarde que pode dar uma reviravolta nesta situação do atacante ponta-esquerda Gustavo Maia. Caso ele não venha, não virá nenhum outro jogador. Hoje é segunda, já está muito em cima e dificilmente o Vasco tem tempo hábito para ir ao mercado e trazer um novo atleta. Inclusive, após essa informação, o fanático vascaíno, o canal do Fábio Azevedo, trouxe informações sobre a situação do Gustavo Maia. Segundo o próprio Fábio Azevedo, a informação que a gente trouxe, que ele trouxe, perdão, é que o Vasco não contará com mais nenhum reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro e o Gustavo Maia está inserido aí nesta lista, no caso, de jogadores que não virão para o Vasco da Gama. Ou seja, praticamente, de fato, negociações meladas. Mesmo que o empresário do atleta, o Nilson Moura, esteja nesse momento no Rio de Janeiro, dificilmente as coisas vão andar com o tempo hábil de fechar a negociação com o gigante da Corina. Ou seja, nesse momento, uma chance mínima de realmente haver essa reviravolta e o Gustavo Maia fechar com o Vasco. A grande prioridade hoje do Vasco é renovar com o Andrei, é reformar o CT Mocer Barbosa, ampliar aí o nosso centro de treinamento e também buscar um novo treinador no mercado. Há algumas prioridades e a do Gustavo Maia está longe de ser a da atual diretoria do Departamento de Futebol e também da Vasco SAF. Tranquilo, rapaziada? Caso você ache que o Gustavo Maia seria uma boa contratação para o Vasco, deixe aí a sua opinião nos comentários. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre Emílio Faro, pois segue sendo uma grande dúvida. O que será feito no Vasco nesse próximo dia se tratando de novo comandante, novo treinador? O Vasco terá um novo treinador ou o Vasco não terá um novo treinador? Isso é uma dúvida, pois ontem, nesse domingo, o Vasco completou três semanas sem um comandante efetivado, no caso, sem um comandante, sendo realmente um treinador oficializado, pois hoje o Emílio Faro está como interino. Hoje, o Emílio Faro não é o treinador efetivado do Vasco da Gama. O Maurício Souza foi desligado no dia 24 de julho, perdão, né? E ontem, esse tempo aí, desde a saída do Maurício Souza até o momento, completam três semanas. E o Emílio Faro, com esse jeitinho, cativou a torcida vascaína e faz com que o elenco também venha ter uma grande confiança no treinador. O Emílio Faro, lembrando, tem um aproveitamento superior ao do Maurício Souza e um aproveitamento superior ao também Zé Ricardo. Para vocês terem noção, em sete partidas, são cinco, em seis partidas, perdão, são quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota. Fora de casa, contra a Ponte Preta, um resultado realmente que poderia acontecer normalmente. Então, é um aproveitamento muito bom. Isso traz confiança para o Vasco, isso traz confiança para o elenco, isso traz confiança para nós, torcedores vascaínes, de que dá para levar com o Emílio Faro até o final do ano. Para essa próxima partida, ele vai à sétima sob o comando da equipe do Vasco nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Próxima partida do Vasco é contra o CSA, quinta-feira em Alagoas. E lembrando, o Emílio Faro hoje é um funcionário da comissão permanente, ele não é o treinador do Vasco, ele não recebe como técnico, ele recebe como auxiliar técnico do gigante da colina. E nesta última partida contra a equipe da Tombense, alguns atletas se posicionaram sobre o Emílio Faro. O Edmar foi um deles, lateral esquerdo, titular do Vasco, disse o seguinte sobre o Emílio Faro, abre aspas, a gente costuma dizer que é um paisão nosso, ele dá muita liberdade para a gente no treinamento e acima de tudo conhece muito o clube. Um cara que tem uma experiência vasta no futebol e conhece muito o clube. A confiança que ele dá não só para os meninos, mas para a gente no dia a dia, faz com que o nosso ambiente realmente esteja muito leve. Então a importância dele é muito grande. Ou seja, está com moral dentro do elenco. E o próprio Andrei Santos, um dos grandes destaques dessa vitória contra a equipe da Tombense no último sábado, também falou sobre o Emílio Faro. A gente já trouxe, em outro vídeo, o mesmo trecho para o Andrei, mas eu faço questão de repetir para vocês as falas do Andrei Santos sobre a permanência do Emílio Faro no comando técnico do Vasco da Gama. Então, fala daí Andrei, você é Fica Emílio ou Fora Emílio? É um cara sensacional, sem palavras, no nosso dia a dia, como o grupo é muito unido, ele une cada vez mais o grupo com as brincadeiras deles, sabendo o menos certo de trabalhar. Então, não tenho o que dizer do Emílio em relação a ele ficar efetivamente. Eu estou bem, muito tranquilo, porque essas coisas não vem a mim, eles estão resolvendo, eu sei que eles vão resolver da melhor maneira possível. Então, como vocês viram aí, de fato, o Andrei Santos, deixou bem claro que realmente o Emílio Faro traz confiança e parece que hoje no elenco do Vasco há uma unanimidade em fazer com que o Emílio Faro permaneça até o final do ano. Vasco procura, sim, um novo treinador. O Vasco analisa a nome nos mercados, porém, uma procura em ditado popular, marcha lenta. Uma procura sem muita pressa, pois confia que o Emílio Faro vai conseguir fazer um bom trabalho até o final desta temporada. A oficialização da 777 Partners faz com que essa procura possa ser até mesmo um pouco mais rápida devido ao investimento, a oficialização da Vasco Saf, então o Vasco pode ir até mesmo nos próximos dias mais a fundo no mercado procurar um novo nome. Mas confia que com o Emílio Faro no comando da equipe o Vasco possa conseguir o acesso sem muitos sustos. Até porque hoje há uma corrente interna dentro do clube de regatas Vasco da Gama que faz com que o Emílio Faro permaneça no Vasco até o final do ano. É claro, mediante o resultado acontecer, os resultados aparecerem na Série B do Campeonato Brasileiro. E você, torcedor, você é? Fica Faro ou fora Faro? Deixe a sua opinião aí nos comentários, pois ela é importantíssima para o nosso canal. A gente fica por aqui. Este foi o Fala Gigante, o segundo vídeo do dia e ainda retornaremos hoje com mais um Boa Noite Gigante por volta das 7 horas da noite e, é claro, contamos com a sua presença. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e como eu sempre falo aqui no canal, saudações. Vai, Caína! É o meu, é o meu pastor O meu único amor Tareta é o meu pastor Tareta é o meu pastor